E aí, Letícia, beleza? Tá lembrado de mim? Como não, pô? Rincão? Eu que te vendi o chinalzinho aqui da fábrica aqui, caralho. Ah, agora lembrou, né? Tá colando sempre aí no seu dedé? Pô, da hora, né? Mas assim, não queria falar nada pra você não, mas assim, você já viu o CWF? Já? Não? Não? Nunca viu? Mano, ó, não quero falar nada pra você não, mas ele tá voltando, final de semana agora, tá? Ah, é monstro, viu? Ó, fala pra você, bagulho, top pra caralho. Você nunca viu o CWF, Letícia? Nunca? O bagulho é top demais, CWF é tipo assim, Calibre Wrestling Federation, velho. Mano, é um negócio que os caras criaram assim, ó, do nada, do nada, tá ligado? Você manja WWE, só que tipo, mais mentira ainda, velho. Mais mentira ainda. Tipo, umas coisas muito fora do comum, velho. Muito fora do comum, na moral, tá ligado? Assim, começou na meio moda caralho, assim, os caras meio viajando, tá ligado? Pô, André Marques lutando, não sei o que tem, em um monte de Twitch e os caralho, tá ligado? Toddy Howard, uma loucura, velho, uma loucura, tá ligado? Só que aí, tipo, os caras falaram, pô, será que não dá pra ter uma história, um bagulho assim, mais avançado? Aí os caras começaram a meter história, igual a WWE, meter história, meter história. Aí, tipo, Toddy Howard começava a reclamar com o chefe da empresa, do cinturão, não sei o que. E aí, tipo, mandava se fuder, e aí os caras mandavam bater nele, mano, e tal, tá ligado? Bem meia boca, no começo, tá ligado? Bem meia boca. Mas aí, você manchou Cosmos? Manchou Cosmos? Cosmos é um cara que, é um cara que ele bebe, bebe, bebe cerveja na sarjeta. O cara é, é um ídolo, velho. Aí os caras chamaram o Cosmos, e tal, pra ser, tipo, uma estrela do negócio. Pra, como se fosse, porra, cheirar a fermento, pra subir, subir o poder dele, tá ligado? Vai na luta, não vai na luta, não sei o que tem. E aí, chuta o cara do podcast, pá, e aí, que nem o Dr. Robo, chamou o cara pro Dr. Robotnik. E aí, porra, mano, sabe, coisa louca, velho. Tipo, WWE, você conhece WWE, né, Letícia? Pô, sabe o Edinaldo Pereira, das musiquinhas que tem? Os caras pegaram o Edinaldo Pereira, ficava se fantasiando de vários personagens. De um personagem ou outro, não sei o que tem. Sabe aqueles lutadores Gatimuth, que usa óleo, bombadaço, assim, tá ligado? Um emoji americano roubou óleo deles, e aí o emoji americano é assassinado, velho. assassinado, e vira comunista. Letícia, é muito WWE, você conhece WWE, né, Letícia? Muito louco, velho. Sabe o Robotnik, pilão do Sonic? Ele vai atrás das esmeraldas do caos, que é negócio do Sonic mesmo, tá ligado? Spoiler, ele pega todas as esmeraldas do caos, bate num liquidificador, e dá elas pro cosmos, tá ligado? Pra virar o super cosmos. Mano, desculpa falar pra você, mas tipo, o Robotnik é o melhor cara da CW. É tipo assim, o melhor personagem. O cara é um, é tipo, sei lá, cara, quem não torce pro Robotnik, desculpa. Mas é tipo, muito pica, muito pica. E o Supla? Você lembra do Supla? Supla, o cantor Supla, velho. Japa Girl, Japa Girl. Mano, o Supla, velho, tá lá na CW, velho. Sério, os caras botam o Supla na CW, fazendo um biquinho. Aí tem todo um arco do cara, velho. Um arco do cara, é tipo, deixando o pessoal putaço, não sei o que lá, tá ligado? Espetacular, espetacular que foi, tá ligado? Sabe o Chico Bento, a turma da Mônica? Chico Bento, ele foi buscar as esmeraldas do caos, tá ligado? Pra reviver o galinho dele, lembra o galinho da história? Do Ataliba. Mas deu errado, velho, tá ligado? Infelizmente, o voice actor dele também não conseguiu fazer uma voz muito da hora e não colou, não colou. Mas foi muito da hora, foi. A galera, acho que é uma, tem uma certa fanbase, uma pequena fanbase, mas foi muito da hora, tá ligado? Cara, é de mota, conhece a de mota? É tipo, tipo, o amor, cara, canta assim, tipo, mano, é de mota, cara, é de mota na CWF, tá ligado? Pra lutar contra o Edilardo Pereiras, cara. Um arco, um monte de gente ganha estende, você sabe isso? Jojo, conhece? Você manja Jojo? Não manja? É Jojo um anime, que a galera, tipo, pega uns bagulho e fica atrás deles assim, tá ligado? E tipo, não sei o que, lá, ele luta, tá? E aí tem um cara que o Jojo dele é tipo, é tipo um pokémon. Aí o outro cara é um caminhão, velho. Vem. Se você, Letícia, tem um núcleo dentro da CWF que é tudo sobre cozinha, tá ligado? A galera é sobre cozinha. Sabe aquela galera que gosta de comer dentro do carro, que pega um lanchão e come dentro do carro? É essa galera. Letícia, é muito, se você curte, é WW o bagulho, tá ligado? Não sei se você lembra, mas você lembra do Jonathan Galindo? O Jonathan Galindo é o cara que era o homem pateta. Não sabe quem, não? Ele aparece algumas vezes, tem uma fanbase muito espetacular também do homem pateta, tá ligado? Às vezes ele deixa a galera meio surda por acidente, morre baleado pela polícia. Véio. Letícia. É muito WW o bagulho, velho. Hum. Você é meio da internet? Da galera da internet? Não? Tem o Gutex. Conhece o Gutex? O PogChamp? O maluco já ficou doido de cloroquina, velho, tá ligado? Aí tem uma versão dele do futuro, mano. Mas infelizmente tá tudo errado, tá ligado? E aí, tipo, o Todd Howard. Você não sabe também quem é o Todd Howard? Pô, Letícia, aí fica foda de ajudar. Fez vários games, velho. Games. Games. Games, Letícia. Ele começa a ficar muito forte e começa a arrebentar todo mundo e começa a massacrar todo mundo e transformar a galera em mod. Mas não aqueles mods que a gente quer, que é aqueles mods que é casmina de pouca roupa. Não. É mods errados. E mods Skyrim. Cara, mods Skyrim. É tipo... Mas no final dá tudo certo. E o Papai Noel aparece, tá ligado? Porra. Letícia. CWF, caralho. CWF, tá ligado? Toda a galera, essa galera, essa galera que juntou, essa galera que se reuniu, essa galera que foi criada, eles querem ser dono da CWF. Por quê? Eu não sei também por quê, Letícia, mas eles... Porque, tipo, é uma merda. Mas eles querem ser dono da CWF. Porque... CWF, Letícia. Eles querem ser dono da CWF, tá ligado? É muito WWE. Porque, tipo... Quem que quer ser dono da WWE? Eu também não sei. Porque, tipo... É uns caras meio criminosos que são donos da WWE. A galera quer ser dona. Quer ser dona. Quer ser dona da WWE. Você tá ligado? Wesker. Wesker. Resident Evil, tá ligado? Começa a fazer uns zumbis, fazer uns zumbis. Apanha de uma galera. Apanha de uma galera. Tem uns caras que são fortes na WWE, né? Tem uns caras que são meio Zé Ruela. Você conhece? Da internet. Mads. Cara, é furry. Conhece furry? Você não sabe o que é furry? É, é... Só não tem muito Nintendo. Não sei por que a galera não quer muito Nintendo. Letícia. Tem todo mundo. Rá-Tim-Bum, caralho. Rá-Tim-Bum. Você conhece Rá-Tim-Bum? Eles fizeram o Dr. Bobrinha. Dr. Bobrinha, caralho. Sabe? Que era o vilão do bagulho. Mas ninguém sabe quem é mais Dr. Bobrinha. Porque, tipo, a galera, às vezes, o público-alvo. Está entendendo? O público-alvo da CWF não sabe quem é Dr. Bobrinha. E aí, tipo, meio que passou despercebido. Mas, puta que pariu, cara. Dr. Bobrinha estava lá na CWF. Espírito mortal do seu Madruga, velho. Foi roubado pelo Shantz... 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 O... Shantz-Sung do Mortal Kombat. Letícia. Cê... Véi. Mano. Sabe o Jacã? Jacã da... Jacã sabe. Já sabe. Estava lá. Tá ligado? E atropelaram a porra do filho do Jacã. É muito WWE o bagulho. Muito! Muito WWE. O Sapo Pepe, velho. Que é o meme do caralho. Que já virou de direita, de esquerda. Ninguém sabe mais quem que é o Sapo Pepe. Ele morre! Sim! Spoiler, Letícia! Ele morre! O Sapo Pepe morre. CWF, caralho. Vem comigo, Letícia. O bagulho é muito top. Aí o Dr. Robotnik. Eu falei pra você que é literalmente o melhor personagem. Da CWF. Cosmos, que é o viciado em fermento. E o Knuckles. Que é o... Sabe o Knuckles? O cara vermelho. O Sonic vermelho. Tá ligado? Hum... Ele fica... Ele é tipo... Ele é muita coisa, cara. Muita morte, cara. E muito Guaraná Jesus. Eu não sei nem explicar pra você, Letícia. Mas é muito WWE. Pokémon, cara. É a única coisa que tem um pouquinho de Nintendo no bagulho, tá ligado? E o Yu-Gi-Oh! Também... Foi uma desgraça. Tipo, tentaram enfiar um cara ali que não colou muito assim. Rola drogas. Drogas. Sabe? Droga. É adulto o bagulho. O Wesker, tá ligado? Ele começa um show de notícia com vários monstros dele. E... Barriguinha mole. Sabe Barriguinha Mole? É... Das internet. Você não sabe quem é Barriguinha... Vai se fuder, Letícia. E aí, tipo, muitas mensagens estranhas sobre assassinato. Quase um ARG. Quase um ARG. Negócio de esquerda. Sindicato. Sindicalizado. Tá ligado? Mais droga. Gnomo. John Kleber. É um pouco menos WWE essa parte. Porque, tipo... Nem eu consigo falar pra você que é muito WWE. Mas é... É espetacular, velho. É espetacular. É um show. É um show, tá ligado? O universo acabou. Tá ligado? Porque o John Kleber, que tomou o canal de notícias do Wesker e do T-Pep. Que eu não falei pra você até agora. Ele era, na verdade, um receptáculo por Jerry Springer. É... Que representa tudo que há de mais horrível na mídia. E depois de ele ser derrotado, tanto o T-Pep, quanto o Ken Pepe, velho. Quanto o Ken Pepe, quanto o Jack Frost e o Matador. Mano... É difícil de falar pra você. É difícil de explicar. Olha isso. O pessoal do Red Leather Media catou o corpinho dele e jogou no Mortal Dimensional. Velho... Velho... Se você falar que isso não é WWE, Letícia, você não sabe nada de WWE, velho. Você é uma ridícula, tá ligado? Você é uma escrota, tá ligado? E... Letícia, desculpa falar pra você. Eu sou o cara que te vendi um chinalzinho. Se eu não te vendi essa porra de CWF, eu sou um merda. Sou um merda. Letícia, vamos assistir esse final de semana. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Vamos assistir. Eu e você. CWF. Esse final de semana, sim ou não? Me fala. Sim? Então tá bom. Tô lá na tua casa, final de semana. Beleza? Obrigado, Letícia. Final de semana, sabadão, tô lá na tua casa. Tá bom? Falou. Obrigado, Letícia. Até mais. Médicos, corte. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Não, perdão. Não me aceite.